E aí pessoal, beleza? E bem-vindos a mais um episódio do Let's Play de Mega Man 04. Agora nós vamos começar as missões. Oh boy! Enfim, vocês podem ver que tem algumas missões que estão brilhando aqui, né? E... tem algumas missões que não estão brilhando. Bom, se você clicar nessa segunda opção aqui, que é Tenko ou Kaeru, mudar o clima, você pode ver que daí as missões que estão brilhando não estão mais brilhando, e as missões que não estão brilhando estão brilhando. Bom, isso aqui é o sistema de clima, é o Weather System. E se você joga na missão com o sistema... com o clima modificado para mais difícil, no caso, brilhando desse jeito, você ganha a X-Skill do chefe garantido. Ou seja, o seu ranking não importa nesse jogo. Isso é um... é um... é algo legal. Eu gosto disso, porque se eu quiser eu posso facilitar o jogo, se eu quiser eu posso não facilitar o jogo, eu não sei. Mas, yeah, eu gosto de jogar primeiro nessa missão aqui, o Cold Sleep Setsu, porque tem menos insta-kill e também porque tem um sub-tank aqui. Agora, tem essa missão também que é da... Nobel Mandrago, sei lá, alguma... Nobel Mandrago, sei lá como que pronuncia o nome dela. Mas aqui o chefe é mais difícil. E esse aqui o chefe é um pouquinho mais fácil. Então, eu sempre jogo nessa fase primeira aqui. O clima está dificulado. Então, vamos lá. Vamos lá. Tenso! Tenso! Então, beleza. Aqui a gente vai ter que usar parte da nossa habilidade de grebar o saco dos inimigos. Roubar o inimigo aqui e tentar queimar essa budega. Isso! Consegui! Era isso que eu precisava fazer. Beleza. Então, o motivo de eu ter queimado aquele lugar ali com o elemento de fogo aqui é porque daí eu não devia ter jogado fora a arma, aliás. Desculpa, deixa eu voltar aqui e pegar de novo. Opa, beleza. Variant Clow. Clow? Clow não. Clow. Nhi. Beleza. Então, o motivo de eu ter queimado aquela parte é porque daí eu posso descer por aqui e entrar por essa porta aqui. Lá por cima tem uma outra porta também que você pode entrar, porém, esse caminho aqui você pode conseguir algo importante, que é o sub-tanque. Ah, esses inimigos. Cuidado com eles. Vai ter um que você não vai querer matar. Um que vai estar carregando um cartão. Ele vai fugir de você, aliás. Ele tá bem aqui. Pronto. Pega o cartão e não joga fora. Sério mesmo. Mantenha esse cartão com você. E, aliás, eu acho que com isso você não pode nem mesmo trocar a sua arma. Então... Eu não gostaria de testar isso agora, mas... Porque, tipo, é... Você... Toda vez que você vai trocar de arma, ele pergunta se você quer. Você quer jogar fora a sua arma. Então, não jogue fora ela. Você vai precisar desse cartão. Por causa disso, esse sub-chefe que a gente vai lutar agora fica um pouquinho mais difícil, mas não tem problema. Que, aliás... É... Eu posso muito bem fazer isso, né? Trocar pro Buster. E com o Buster fica muito mais fácil. Exceto que... Não. Fica mais fácil no sentido de que... Eu posso matar essa serpente aqui com mais facilidade. Fuck my life. Esse cara... Meu Deus do céu. Tipo assim. Oh, fuck. Ele entrou bem na hora. Não era pra isso acontecer, ó. Tipo... Assim, ó. Nhe. Viu? Destrói tudo. É rapidão. Só que como eu só tenho uma arma agora... Ah! Fica mais difícil. Porque o... O charge do zero eu sinto que tá mais devagar nesse jogo. Não. F cliente Aêêê! Eu quero... Não! Aqui tome cuidado, lembre que você pode agregar nas coisas apertando pra cima Mais uma vez, um elemento do Mega Man X5 Os metals Eu gostaria de farmar vocês depois Troca pro Buster Oh fuck, não Tem que tomar cuidado com isso Eu usei o meu cartão Simplesmente ignora esses inimigos Vamos embora daqui, sai daqui Ok, beleza Sai daqui Vou deixar aquela vidinha ali pra trás E aqui use o cartão Com isso você abre a porta E você pode conseguir o sub-tank Pronto E com isso agora a gente pode Oh fuck, eu deveria ter farmado Mas tudo bem Genial eu sou Deixa eu grebar você agora Yeah, otário Tá Não Eu agora vou ter que farmar um pouquinho o meu sub-tank aqui Pra pelo menos conseguir alguma coisa Olha só, esse aqui é o meu escudo Eu não tenho mais um shield boomerang Como vocês podem ver Agora esse é o meu escudo Um metal shield Toma Oh fuck Oh não Oh não Meu arco inimigo Metal Nhi Oh fuck Eu devia ter Droga Eu sempre esqueço Eu vejo vida e eu pego Eu sou um cara simples desse jeito Sai Oh não Oh não, já é o chefe E eles não estão dropando vida pra mim Drop em vida Não, eu tomei damage Fuck you Droga Ah meu Deus Ok Eu vou precisar do sub-tank então Calma aí É a única coisa que eu quero agora Ah fuck you Fuck you Agora eu só quero uma arma de fogo Porque esse chefe é de fogo E eu acho que eu consigo dar mais dano nele Se eu usar uma arma de fogo Pelo menos era assim que eu fiz Quando eu joguei no Zero Collection Beleza, foda-se Não sei, Prometeus Ow Ok, isso não dá mais damage Mas eu posso cancelar o movimento dele Pelo menos Ai Ai Ow Oh meu Deus Ahayahui Ow What the fuck Cara Se seu spin dash aqui é muito retardado Sabia Ele não funciona com as físicas Ai 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 Para Não, cancele seus ataques Ok Yahuu Ah Meu sub-tank Hehehe Por que que o sabre é É tipo a fraqueza de todo mundo Ai Ah, eu podia ter jogado a arma nele Pronto, foda-se Foda-se E nós conseguimos a ex-skill dele Que é o Hyogazan Hyogazin Foda-se Oh Zero, que bom que você está vivo Ok Foda-se Tá, então Aqui agora a gente pode Pode ver que a capacidade dele está em 1 Então a gente pode aumentar a capacidade Do Cyber Elf aqui Colocar um efeito Então a gente tem Dois A gente tem O efeito de De Dele dropar a vida pra A gente tem o efeito dele dropar a vida pra nós A gente tem o efeito de ficar mais rápido E a gente tem o efeito De Atirar 4 Busters ao mesmo tempo Yeah Tá, eu não sei Bom Agora Que a gente passou uma das missões Eu vou ver qual parte a gente tem aqui Pra gente poder Pra ver se eu posso criar alguma Alguma coisa interessante Ok Mas vamos então continuar Agora para a missão da Noble Mandragragil Eu suponho que essa área aqui É a mesma área do Oh fuck Ah tá, eu achei que eu tinha negado a missão Eu acho que é a mesma área Do Roselade Do Axel Red Do Do Kingdom Kingdom Hearts Não Mega Man X5 É, até a musiquinha é meio rock assim Então eu suponho que seja a mesma área Mas ok É, essa missão aqui Ela tem vários insta-kills Como eu disse antes Então eu até gosto de vir nela Que depois que eu conseguir As coisas Mas o meu problema mesmo É mais o chefe E não muito os insta-kills Então ok Nessa missão você vai querer usar o seu O seu Zero Knuckle aqui Porque a gente pode Passar rapidamente por essas Por esses vines aqui Por essas Cipós E como o sol Tá forte O cipó ele se regenera mais rápido Esse que é o efeito O efeito difícil aqui Então Yeah O Subtank tá Bem mais pra frente Então não precisa se preocupar muito Nessa partezinha aqui Nessa parede Você vai querer ficar meio que dando Wild Jump aqui Pra você quebrar ela Eu nunca tinha Eu não sabia disso Quando era criança Aqui tem uma vida Oh hey Ele dropou uma vidinha pra mim Ok Ok Bom por enquanto Os insta-kills não estão se manifestando Mas é a partir Dessa parte aqui Que as coisas ficam bem tensas Mas ok Esta aranha Aranha ou formiga Não sei Bom Vamos colocar aqui a minha X-Skill também O Hyoketsu Jin Eu não sei se eu dou dano Porque esse chefe aparentemente é de fogo Mas eu posso testar isso Se eu ficar atacando ele Aqui assim É Eu dou dano nele Ok Isso é bom É bom saber isso Toda vez que ele troca de lado Assim Você tem que meio que Tomar cuidado E aí Depois de um tempo Ele vai começar a dropar bomba Então você não vai querer Ficar muito atrás dele Também Tem que meio que se manter Sei lá Você tem que meio que saber um pouquinho de matemática Aqui Mas ok Não é tão difícil Antigamente eu tinha bem mais dificuldade com esse chefe Porque eu tinha aquela 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 lógica de Se eu ficar atrás dele Ele não vai me atacar Mas depois que começava a soltar os ovos Eu ficava tipo What the fuck O que eu faço Ok Agora a porra fica séria Você vai querer grebar aqui E Meio que caindo aos poucos aqui Eu tenho medo dessa parte Sério Porque assim como o Mega Manch 6 Tem uma parte aqui Que os espinhos simplesmente Chegam embaixo de você Sem você perceber Entendeu É bem retardado Aqui pra esse lado também tem uma outra parede quebrável E você consegue o Ceramicou Quase que eu morri Viu Eu adoro o insta kill É O Ceramicou Ceramicou Titã Que é uma coisa interessante Até É uma parte única Nessa parte aqui Você vai querer matar esse cara E grebar nele E Tomando cuidado Pule aqui E você consegue o Sub-Tank Ótimo Agora Evite tomar dano Porque tem uma Max Life Bem aqui Pra esse lado Então Yeah Pra esse lado aqui Use o seu Zero Knuckle E ali tem A Max Life Você pode maximizar O seu Sub-Tank Aqui mesmo E assim Você já tem agora Dois Sub-Tanks Cheios Prontos pra lutar Contra a Mandragora Porque ela é um Chefe chato Pra Kacemba Mas ok Deixa eu Bato em você Bato em você Oh fuck Isso que eu não gosto Agora tem Fucking Bottomless Pits Essa parte aqui Eu também não gosto Muito Use o Buster Aqui pra Matar os caras Com mais facilidade Cuidado com o Knockback Sério Já morri Algumas vezes ali Então Ok Agora é só A questão de você Subir aqui Nessa parte Beleza E com isso Nós conseguimos Estamos prontos Para lutar Contra Mandragora Vou te sugar Até você Ficar seco Uau Ok Então Esse chefe É um pouquinho Chato Porque ela se cura Entendeu E ela Brota esses Coisas aqui Para de se curar Sério Aí ó Viu Ela se cura demais Meu Deus do céu Oh fuck Oh meu Deus Oh meu Deus do céu Ela tá presa nesse Ela tá Ah ok Agora sim Agora fuja Desse negocinho De mel Dela Porque se você For acertado Ela vai Invocar Os minions Dela Ok Sai daqui Bom Ela se cura Meu Deus do céu Sai Não Não se cure Fuck you Yey Matamos mais um chefe Que legal Yey Conseguimos o X skill dela O downward slash E conseguimos mais uma capacidade de cyber elf Ótimo Dois Um Tenso Chegamos Ok É Pare com isso Pare de falar comigo Beleza Essa X skill aqui É o downward slash Por incrível que pareça Até que é útil essa skill Porque as pedras são fortes Então Eu até que gosto dessa skill Ela é neutra Ela não tem efeito Quer dizer Ela não tem Elemento Então isso é bom E bem Agora a gente tem duas capacidades de cyber elf E a gente pode agora apresentar As segundas As Os efeitos secundários dele Então Tipo assim Os cyber elf de nurse A partir desse level Eles começam a aumentar O seu A sua vida Pode ver que a minha vida aumentou ali Mas eu não preciso disso agora É O cyber elf animal Pode aumentar A sua velocidade de corrida E O Você basicamente ganhou O chip do frog Pode ver que Eu estou diminuindo a velocidade Eu Não escorrego tão rápido agora Pelas paredes É Eu já falei desse daqui Que é o quatro tiros de buster E aqui você pode É basicamente o raise form Que você pode atacar agora com os dois combos É bem interessante até Apertando pra cima E o combo você faz isso Entendeu? É bem simples até Mas a gente não precisa desse aqui Eu vou colocar o efeito do runner Porque daí pelo menos eu agora fico bem mais rápido As missões ficam mais rápidas É bem mais divertido de jogar E é isso aí Vamos aumentar agora o nível do nosso cyber elf aqui Se eu conseguisse Mas eu não posso Então é isso aí Então pessoal Muito obrigado por assistir Espero que vocês tenham gostado desse episódio E nos vemos no próximo vídeo Falou Ai 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 Próximo vídeo vai ter A intermission Então não sei se eu gravo agora Ou se eu gravo depois Mas é Eu acho que eu vou descansar minha voz Tchau Tchau